A assinatura do vice-governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, autorizou a liberação de 688 mil reais para as obras de desassoreamento do canal da Barra do Camacho. Todo o dinheiro investido tem um retorno bastante rápido. Você vê que anualmente, nas lagoas de Santa Marta, Garopaba do Sul e Camacho, são capturados cerca de 400 toneladas de camarão. E se você fizer uma conta bem rápida, 400 toneladas dá 400 mil quilos. Vezes 10 reais dariam 4 bilhões de reais que gira só na pesca de camarão nessas lagoas por ano. A resolução do problema de assoreamento no Camacho não beneficia uma única comunidade. A abrangência é regional. Esse desassoreamento são 688 mil reais da dragagem feita por dragas da Sedasque, que vão permitir a salinização da lagoa, portanto, com um criador maior de peixes e de camarões. Isso vai favorecer e facilitar a vida de mil famílias. Nós temos também a situação do escoamento da água, evitando que o rio Tubarão fique represado. É uma obra de um valor razoável, mas de importância muito superior àquilo que está sendo investido. Primeiro, pelo retorno financeiro que o Estado tem através daquilo que se produz, daquilo que se pesca aqui. E segundo, pela inclusão social que se promove através do trabalho, que é a vida dos pescadores. Com a barra aberta, a lagoa se povoa de peixes e crustáceos. Dessas águas sobrevivem mais de mil famílias. E o sustento dos pescadores é garantido. Além de ajudar na sobrevivência dos moradores, a abertura permanente ainda contribui com a natureza. A barra fechada, a nossa lagoa começa a receber muita poluição e perde a vida. E esse elo de ligação entre barra e oceano, lagoa e oceano, isso aí, na verdade, a barra funciona como se fosse um pulmão. O canal foi aberto em 21 de novembro de 2007. Desde então, o procedimento de retirada de bancos de areia já foi realizado cinco vezes por gestões diferentes. Hoje, a barra está aberta e essa é mais uma tentativa de manter livre a principal ligação entre a lagoa e o mar. A obra deveria começar imediatamente, mas o início ainda depende da chegada de equipamentos necessários. A conclusão tem prazo previsto para seis meses. Estão faltando dois equipamentos que virão da região oeste, certamente, na semana que vem, para iniciar as obras. Um volume de 92.150 metros cúbicos. Nós considerar um caminhão, por exemplo, pequeno, de seis metros cúbicos, daria 15 mil caminhões de terra que serão retirados. A execução da obra também envolve a prevenção de cheias na bacia do Rio Congonhas, que abrange os municípios de Jaguaruna, Tubarão, Laguna e 13 de maio. O risco de enchentes é menor quando o canal está aberto. Quando o Rio Tubarão eleva o seu nível, não tem por onde escorar águas da região baixa do Rio Congonhas, como a região da Vila Moema, a região também do Monte Castelo. Toda a bacia de Jaguaruna, a cidade de Jaguaruna, sofre muito, que só tem esse canal para escoar as águas em épocas de enchente. O vice-governador também assinou a autorização do contrato para recapiamento asfáltico da Avenida Calistrato Miller Salles, em Laguna. A obra está orçada em 800 mil reais. São ações do governo na área da agricultura e pesca, também anunciando aqui recursos para a pavimentação e para a recuperação do pavimento de acesso à Laguna. E fomos visitar a SC100, uma obra importantíssima que liga a Barra da Laguna até o Camacho.